Música Olá, Sima, treinaste para a nossa apresentação? Olá, Elenja, claro, mas estou um recado nervoso. Pois, eu também, o que achas tentámos mais uma vez? Boa ideia, sim mesmo, mas preparados. Olá, a vossa apresentação é hoje, não é? Sim, ainda agora estávamos a recover a apresentação. Boa sorte, Etá. Bom dia, estão preparados para a apresentação de hoje? Bom dia, Sra. Paula, estamos preparadíssimos. Exatamente, nós tivemos a treinar em minutos ontem à noite. Então acho que podem ser vocês a começar a aula de hoje. Ok, Sra. Vai ser um desafio, mas nós conseguimos. Então só tenho que esperar que os vossos colegas entrem na sala, depois podem começar a aula. Olá a todos. Hoje vamos apresentar o nosso trabalho sobre o avançamento global. O que é Sra. Global é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera, até causar tomacidas emissões de gases que intensificam o perfeito estufa. Aqui podemos ver algumas mudanças de temperaturas entre o ano 1900 e o avião e o ano 1900 e o tempo. O aquecimento do global serão diferentes de região para região. O ártico é a região que está aquecendo mais rápido. Nesta imagem podemos ver uma animação do desaparecimento do gelo entre 1979 e 2010. Mesmo que as emissões de gases de estufa acessem imediatamente, a temperatura continuará a subir por mais de algumas décadas. Por isso o efeito dos gases emitidos não se manifesta de imediato e eles permanecem ativos por muito tempo. A Organização das Nossos Unidas publica um relatório periódico sintetizando os estudos feitos sobre o aquecimento global em todo o mundo. Uma vez que as consequências serão tão mais graves quanto maiores as emissões de gases de estufa. É importante que se inicie a diminuição destas emissões o mais rápido possível. Se queres trabalhar o aquecimento global, cuida do teu ambiente. Proteja os teus vivos à tua volta. Não deites lixo para o chão. Usa o ecoponto. Não poluas os mares, o sol e o ar. Não destruas a floresta. Seus vivos precisam dos teus habitats. Pratique a política dos erros. Celebre a humanidade. Aparecia o teu lugar na Terra. Valoriza o teu planeta, que é único. A Terra ainda poderá ser um lugar agradável para se viver. Dá o teu contributo. O futuro depende de ti.